Em uma eleição escolhemos o presidente da república, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Na outra, dois anos depois, é a vez de eleger prefeitos e vereadores dos municípios. Na eleição de 1970, o governo militar decidiu que seria importante ter essa defasagem para não misturar assuntos estaduais, nacionais, etc., nas eleições municipais. Por causa da reformulação do sistema partidário, em 1980, com cinco, seis novos partidos, os políticos decidiram que era muito temeroso tentar fazer uma eleição municipal com os novos partidos ainda em formação. Então, aprovaram uma lei de que a próxima eleição municipal seria junto com as eleições gerais em 1982. Aí, novamente fizeram uma legislação para voltar a desencontrar as eleições. Unificar as eleições federais, estaduais e municipais é um dos pontos da reforma política. São várias as propostas de emenda à Constituição em debate no Congresso Nacional. Uma delas, que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estabelece a unificação a partir de 2022. Para coincidir os mandatos, seria feita uma exceção. Vereadores e prefeitos eleitos em 2016 ficariam no cargo por seis anos, em vez dos quatro anos regulares. Para o autor da proposta, senador Romero Juca, realizar eleições para todos os cargos, ao mesmo tempo, pode gerar economia aos cofres públicos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a logística envolvida em uma eleição geral é semelhante à do pleito municipal. Em 2012, foram gastos 395 milhões de reais. Quem é contrário a essa proposta tem dificuldade principalmente de fazer confusão na cabeça do eleitor, principalmente pelo número de candidatos. Porque aí, na verdade, ele estaria votando em sete nomes. Ele estaria votando em sete nomes. E aí, nesse caso, será que ele ia conseguir decorar o número no caso? Eu acho que não teria problema nenhum, porque hoje, nessas eleições que a gente tem em nível federal e estadual, ele já vota, no caso, em cinco candidatos. Eu acho que é melhor manter a defasagem, porque é muito importante você não misturar assuntos estaduais e federais nas campanhas municipais.